Dois cachorros e um coelho, todos eles tinham um sonho e sempre queriam formar em realidade. Então eles se esforçavam muito e muito e sempre fizeram fazer tudo isso. É muito difícil acreditar quando a realidade é uma coisa. Então eles dormiam e eu pensando todo dia. Era uma vida muito triste. Então sempre comentavam um para cada um o que queriam ser. Até que dias e dias conversando, cada um queria ser e depois falaram. Ginger queria ser jogador de futebol. Tom queria atrair sua crush Angela com um frac. Angela queria ser a princesa e Hank o melhor cozinheiro. Becca queria ser uma atriz de cinema. E Ben queria ser o melhor artista. Até que veio outro dia de soneca e depois no outro dia eles acordaram desse jeito. Até que Becca acordou assim e amou. Quando Ben acordou se sentiu Ben da Vinci. E quando Hank acordou, reparou que se sentia um dos melhores cozinheiros do mundo. E era o melhor cachorro cozinheiro. Ginger também se sentiu como o Lionel Ginger. E Tom sim, se sentiu um gatão. E a última transformação realizada. A rainha Angela Bette. Então chegou o dia deles falarem das transformações. Então eles também falaram. Cada um falou de uma coisa. E viveram felizes para sempre. Com suas transformações hilárias. E conseguiu atrair Angela. E Ben foi o melhor artista. Também sem falar de Lionel Ginger. E do cozinheiro, né? E a atriz. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal. Tchau!